Olha só, essa é a última semana pra você, meu amigo, minha amiga, sacarem aí o dinheiro do PIS-PASEP, que é aquele abono salarial. Tem muita gente que tem esse dinheiro, não sabe que tem direito. Então, repórter Jéssica Tabas, que tá aí uma agência da região central de Aracatuba, da Caixa Econômica, tem as informações pra gente. Tabas, bom dia pra você. Quem é que pode pegar essa graninha? Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Olha, tem direito a esse benefício os trabalhadores inscritos nos programas PIS-PASEP há pelo menos 5 anos e que tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2015 com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. E é necessário ainda, Casa Grande, que esses trabalhadores tenham tido seus dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. Mas pra falar mais sobre esse assunto, aqui ao meu lado está o Tiago Zamberlan, gerente geral da Caixa Econômica Federal aqui de Aracatuba. Tiago, bom dia pra você. Os trabalhadores que têm direito ao benefício são de duas categorias, né? Bom dia, bom dia a todos. É isso mesmo. Os trabalhadores da iniciativa privada podem sacar o benefício na Caixa Novo Federal e os trabalhadores do setor público sacam no Banco do Brasil. Os valores variam de R$ 78 até um salário mínimo. E pra sacar o dinheiro, quais os documentos que os trabalhadores precisam apresentar e onde eles têm que ir? Pra sacar o PIS, os trabalhadores se dirigem até as casas lotéricas e os caixas eletrônicos das nossas agências portando o cartão cidadão e a senha do cidadão. O PASEP é se dirigir até a agência do Banco do Brasil, as agências do Banco do Brasil. Certo. Se a pessoa não tiver o cartão cidadão, também dá pra sacar, né? Também saca. Precisa fazer uma consulta antes na central pra ver se tem o direito. Tendo o direito, vindo até a agência com o documento de identificação. Bom, e nessa semana a Caixa Econômica Federal aqui vai funcionar em quais horários pra esse saco? Nessa semana não há atendimento diferenciado. O horário é um horário normal. Das 11 às 4 da tarde, nos caixas eletrônicos e nas casas lotéricas com o cartão cidadão. Tá certo, Tiago. Obrigada pela participação. E olha, Casa Grande, até o dia 31 de maio, segundo o Ministério do Trabalho no país, quase 2 milhões de trabalhadores ainda não haviam sacado esse abono salarial. Então, se a pessoa não sacar o dinheiro até sexta-feira agora, dia 30, quando o prazo termina, ela simplesmente perde esse benefício porque ele vai direto pro fundo de amparo ao trabalhador. Então, tem que correr. Eu volto com você. Tá certo, Tabo. Você tem que correr mesmo. Por isso que a gente já deu informação da segunda-feira pra você ter a semana inteira pra ir até uma agência da Caixa e fazer o seu saque. Obrigado pela participação. Jéssica Tábuas falando ao vivo de Arasatuba.